A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela, procurou figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos, que venho procurando figos nesta figueira e não encontro. Corta-a. Por que está inutilizando o terreno? Ele porém respondeu, senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu acortarás. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Nós ouvimos os noticiários de rádio, de televisão, olhemos os jornais e vemos as coisas que acontecem. Fatos bonitos, situações trágicas, crimes, conflitos, debates. O que temos acompanhado nas últimas semanas em torno das eleições de amanhã, nos mostra os desafios que temos a enfrentar juntos. O que nós aprendemos? Como vamos aproveitar todos os ensinamentos que vêm dos fatos? Que frutos nós estamos produzindo? Se Deus chega perto de nós, como aquela figueira do evangelho que ouvimos agora, será que ele vai dizer, bom, está na hora de cortar? Duas coisas importantes. A alegria de que Deus nos dá um tempo de conversão. Deus não desiste da gente. Mas por outro lado, a responsabilidade. Não perder tempo, levar a sério a escuta da palavra de Deus. A responsabilidade por praticá-la. É aquilo que a palavra de Deus nos coloca para fechar essa semana com a beleza da sua força transformadora. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.